Eduard Madeira, bem-vindo ao Maluco Beleza, bem-vindo de volta ao Maluco Beleza, sendo que é a primeira vez que estás neste estúdio, onde agora nós fazemos as nossas emissões, porque recordo, pessoas que não sabem, Eduard Madeira, tu foste dos primeiríssimos convidados ao Maluco Beleza, em 2015. 2015, pois é. Eu pensava que tinha sido aí há um ano e meio, senão já foi há quase quatro anos. Eu pensava que era há mais tempo, curiosamente. Pensava que tinha sido há mais tempo. E isso demonstra as saudades que nós, eu com saudades tuas e tu. Não sei, não sei. Ou é ao contrário. Não sei, exatamente. Exatamente. Eu acho que eu tinha saudades de estar contigo. Exato. Eu é que não tinha também. Pronto, é isso. Pensava que era ao contrário. Não, não, tu estás na boa. Eu é que estou mal. Eu é que estou a ficar mal. Não é que falasse que é mal na foto. Não sei, pá, tenho a noção que tinha sido aí há um ano. Mas sim, mas tens razão. Aliás, tu sabes melhor que eu. Está no YouTube. Está lá. 2015. Pois. Junho de 2015. E comentei contigo que, epá, eu não sei se isso diz muito da conversa que nós tivemos. Se quiserem ver a conversa, procurem maluco beleza Eduardo Madeira com outro cenário. E o que eu me lembro dessa conversa foi a mítica andota do pato. Sim. Que eu já não me recordo. Se me contar-se agora eu vou morrer à mesma. Sei que envolvia uma gaveta. Envolvia uma gaveta. Uma gaveta e um pato. E um pato. E o que eu me ri dessa andota. Portanto, se quiserem descobrir essa andota, têm que procurar Eduardo Madeira, maluco beleza, com outro cenário. Vão perceber do que é que eu estou a falar. Sim. Pois foi, pois foi. E, sei lá, não sei se podemos falar sobre isso, podemos falar sobre o passado mais recente que tem a ver com o donos disto tudo. Sim. Que lá te livraste daquilo, não é? Estavas já farta. Sim, já estava farta. Estava pros cabelos. O pessoal não percebe. Não faz ideia. É que eu acho que não faz a mesma ideia. Sim, da trabalheira. Da trabalheira que dá aqui. É verdade, é verdade. Aquilo consumiu-me. Consumiu-me. Foram três anos, na realidade. Ui, três anos? Foram três anos. Estás a ver? Portanto... Aí pensava eu que era... Há três anos fazia os donos disto. Há três anos. Sim, sim. Era três anos e dois meses para aí. Portanto, estás a ver? Provavelmente nós estivemos juntos antes do DDT. E há. Portanto... O que se passou, entretanto, foi um programa a três anos. Foi a tua vida ficar completamente hipotecada. Sim. Porque fazer os donos disto tudo impossibilitou-te fazer uma data de coisas. Uma data de coisas. Ias de merdas. Ias de merdas. Uma série de merdas, sim. Porque absorve-te muito. Aquilo é um programa que é uma esponja. Muita energia, muito trabalho, muitas horas. E foi isso que se passou. Foram três anos muito intensos. As pessoas estão a ver isto. Ah, já. Estão-se a queixar. Estás-se a queixar. Está-se a queixar. É evidente que há sítios piores para trabalhar. Claro. Estavas a trabalhar com uma alta amiga. Sim. Estavas-te bem com toda a malta. Claro. Sim, sim. As vezes que eu fui lá. Sem dúvida. Sem dúvida. E pá, fazer uma coisa que tu gostas. E pá, estás-te a queixar para quê? Só que há um lado negro. Isto é o meu. É o teu. É o meu. Há um lado negro deste trabalho específico que é o desgaste. As pessoas não imaginam, para tu te mascarares de tu ou Marques ou qualquer um de vocês. De mascarares de, sei lá, Luís Filipe Vieira. És o que fazias? Sim, sim, sim. É pá, aquilo no mínimo é que... No mínimo. Uma hora? Sim. Uma hora e meia? Não, não, não. Não, mais. O Vieira tem umas orelhas. Aquilo é pá, e duas horas e meia, talvez. Duas horas e meia, sentado? Duas horas e meia, sentadinho numa cadeira. Pois, mais uma vez as pessoas vão dizer, ah, sentado na cadeira. Gente, não é eu. Não, é que depois chega uma altura que já te doi o rabo, já te doi tudo, já quer dizer... Mas pronto, mas faz parte. Na verdade, não me estou propriamente a queixar. Houve um projeto que foi muito intenso e as pessoas dizem, ah, acabou, acabou, acabou quando tinha que acabar. É mesmo assim, a vida é mesmo assim. É aceitar. É aceitar. E agora é fazer outras coisas. No nosso caso, no meu caso em particular, aquilo foi muito importante, mas eu vejo agora como o início de uma nova etapa, em que eu vou ter que procurar, se calhar, até outros registros e até outras coisas que me estavam a fazer falta. Pois há muito tempo não faço um solto stand-up, já há muito tempo não faço outro tipo de coisas, outro tipo de trabalhos, coisas que me dão muito, também muito gozo. Sim, e permitem depois crescer, não é? Mesmo artisticamente. Exatamente. E enquanto pessoa também. E como pessoa. Um enriquecimento toda a pessoa. Um enriquecimento, fazer coisas novas, estar com outras pessoas. Eu devo dizer-te, eu não sei se tinhas essa expectativa, eu esperava... Não leves a mal a provocação, a pergunta. Sim. Não esperavas que aquilo tivesse mais sucesso. O que é? O Donos diz tudo. Eu devo dizer que o esperava. Tinha tudo para ser um grande sucesso, estás a ver? Isso era uma referência, tipo o Saturday Night. Houve ali alturas que eu tive a sensação de que havia coisas que podiam ter explodido mais, assim, haver mais explosão, percebes? Tornarem-se mais virais, porque as redes e a net, não sei o quê, é muito importante neste tipo de programas hoje em dia, não vivem só de passar na televisão propriamente, pois vivem muito nas redes. Houve muitos momentos fortes. Sim, que saíram, sim. Mas podia-se, calhar, ter havido muito mais. Não sei, quando fazes um programa de longo curso, se calhar também tem que ser assim, tem que ser diluído no tempo, porque senão... Sim. Imagina, se tu veste sempre para bombar, não aguentas... Não, não aguentas. Um ano, não é? Não sei, mas eu pensava que, pá, eu... É difícil nós criarmos um... A nossa realidade é completamente diferente da americana, lá tem o CNL, o SNL, o Saturday Night Live, que é, digamos, o paralelo ao dono dos estúdios, e havia ali claramente coisas Mas o que acontece em relação a eles é que eles têm 20 e tal guionistas... Pois é, a história do costume, é. Têm tempo para gravar as coisas, têm outro dinheiro. Os atores mudam, porque há dinheiro, aqueles que fazem uma temporada, ficam cheios de dinheiro e vão passear, e vão coisas, e os outros, e depois vão, entram outros, aquilo, há um refresco constante, e há ali uma lógica desse género. Cá não, cá não, isto cá é tudo... É tudo pequenino. Olha, amanhã vais fazer, não sei o quê, e dizem, calma, não tens, que ainda tens que fazer mais, não sei o quê, e a gente vive um bocado nessa lógica... Até porque tens uma vida paralela, ou tinhas uma vida paralela do dono dos estúdios, ou seja, tinhas que fazer outras coisas... Tinhas que fazer outras coisas, pois sim. Porque só aquilo, só aquilo... Só aquilo não dava. Pois é, pois, é verdade. E isso, obviamente, que depois se traduz num resultado diferente, mas mesmo assim, correu bem, não estou a dizer que tenha corrido mal, mas eu estava à espera que fosse uma coisa mais... fosse uma instituição, estás a ver? Pois, pois. Agora, com a ausência do dono dos estúdios, eu acho que fica aqui um buraco enorme, não? Fica. Fica, nós habituámos-nos, talvez nos últimos 10 anos, de calhar habituámos-nos há mais tempo até, que houvesse sempre um programa que fosse assim, uma espécie de terapia para o país, ou seja, fosse uma lavagem, uma catarse do que está a acontecer. Mesmo que ninguém visse. Mesmo que ninguém veja, não é? Mas que a gente, de vez em quando, diz... Ah, faz gato, estou a acusar com não sei o que, boa, bem feita. Ainda bem que estou a malhar nesse. Habituámos-nos um bocado a isso. Contra a informação, o Herman também, a certa altura, logo no início. Contra a informação, depois um bocadinho dos contemporâneos, depois o Estado de Graça. Houve sempre assim um programa, de vez em... Está bem que passa muito perto da IP, mas cascava... Cascava em algumas pessoas que estão a precisar mesmo de ser cascadas. Digamos que sim. Sim, sim, sim. É, não é? Claro. Pronto. E o que acontece é que, quando isso acaba, já aconteceu quando acabou o contra a informação. Lembro-me, na altura, que houve muita... Houve uma certa polémica, uma certa polémica, não sei o quê. Também no Estado de Graça, houve ali um bocadinho aquela coisa. Então, e agora vamos usar qualquer coisa... E agora aconteceu outra vez. Sabia que agora... Pai, eu vi... Acho que o Ricardo só fez o Ricardo Olhos Pereira. Começou, já começou, sim. E gostei muito daquilo que eu vi. Como é que chama aquilo? Gente que não sabe estar. É, não é? O nome é muito bom. O nome é ótimo. O nome é ótimo. Eu vi e gostei. Sim. E te chegaste a ver? Não, não vi e estava fora. Estava fora. A Itália. A Itália. A Itália. Mas acredito. Pai, estou doido para ver, porque acho que deve estar muito bom. E ninguém melhor do que ele para fazer aquilo. Não, não. Ele é perfeito. É um gajo para fazer aquilo. Ele é perfeito. Estás porquê? Porque ele é das poucas pessoas... Não só... Estou a falar só de comediantes. Estou a falar do país. É das poucas pessoas que têm tempo e paciência para pensar o país. Que é uma coisa que nos falta. É fazer... Termos paciência e tempo e capacidade também de pensar o país. E depois de regurgitar esse pensamento... Digeres. Digeres. E depois, de repente... Pronto. É isto que nós estamos a fazer. É isto que está a acontecer. É isto que está a passar. E normalmente, como ele tem muita inteligência, normalmente o que ele diz é interessante e leva-te a pensar, tipo, boa. E faz-te rir ainda por cima. E faz-te rir ainda por cima. Que é difícil. Isso é uma síntese incrível. O Ricardo é mesmo único. É. E entre os pares, tu és um deles, nós somos um deles, somos pares dele e reconhecemos que ele, de facto, tem ali um... Tem. 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 Ele tem a capacidade... Há ali uma capacidade diferente. Que não é que nós não tenhamos, mas ele tem numa escala muito maior, não é? Sim, eu acho que ele tem, é o que eu digo, tem paciência e tem lucidez e tem inteligência para... Por exemplo, eu passo por este copo, não é? Que é assim, redondo, tem uma cor que nem sei bem qual é que é esta cor, mas eu passo... É amarelo. É amarelo. Amarelo, pronto. Eu passo por um copo, por este copo meio amarelo e vejo um copo... Lá está. Meio amarelo. Meio amarelo. Ele não. Ele vai estar a olhar para este copo e vai dizer... Isso faz lembrar qualquer coisa. Este copo parece um abajur. Exato. Estás a ver? É como copos modernazes. Estás a ver? Ele vai desconstruir essa cena, que é uma coisa também dos comediantes, mas que tens que ter foco, não é? E o que acontece é que ele foca-se no país e nos problemas do país. E na minha opinião tem os problemas mais sérios do país. Ele não perde tempo com fé diversa. Ele vai precisamente às coisas essenciais. Vou fazer aqui um aponte excelente para isso que estás a dizer, que é a tua última aplicação. Agora sigo-te no Instagram, não tinha seguido. Comecei a seguir-te há pouco tempo. Recentemente. E o teu último post, como é que te chamas no Instagram? És o meu Vitor Madeira? É o Vitor Madeira. Ah, vê se eu consigo ver aqui. Acho que sou o Vitor Madeira. Não é com... Não há underscores nem nada? Não, não, não. Não há nada disso. Eu não gosto nada disso. Então, o teu último post. Não, não. O Eduardo Madeira é o outro Eduardo Madeira. Sim, sim. E agora como é que vou encontrar? Este é um gajo que anda na neve. Peraí, peraí. Agora podemos falar sobre a neve. Como é que foi estar aqui, Eduardo? Como é que foi estar aqui? Desde vida é bastante mais interessante do que eu. Como é que foi estar aqui com este capacete de laranja? Fala-me desta tua publicação. Eduardo Madeira 8, vê lá. Esperaí, eu vou aqui à procura do teu Eduardo Madeira. Eduardo Madeira 8. É? Então pronto. Eduardo.madeira 8. Ah, exatamente. Sabes tu que eras só Eduardo Madeira. Exatamente. Não, provavelmente porque este indivíduo registrou-se primeiro. Este é o 1. Estás a ver? Isto foi primeiro. Ponto 8. Assim? Eduardo.madeira.8. Não, Eduardo.madeira.8. É que me quero. Nunca mais vamos sair daqui. Eduardo.madeira.8. Provavelmente já estava... Tu fostes tentar no 1, 2... Deves ter tentado. Tentei, tentei. 1, 2, 3, 8. Parou no 8. Então vamos lá ver. O teu último post... Há muito Eduardo Madeira. Porque este não é o último post. O último post é palhaçada. O último post é palhaçada. É isto. Não sei porque é que achas que isto é palhaçada. Ah, peço desculpa. Isto é balé e pantomina. Mas é este que tu querias falar? Não, não é. Este é o outro. Mas agora fala-me destes. Foi em que circunstância? Não, isto foi ontem. Eu estive no 5 para a meia-noite a fazer o ovo. E então isto era a parte de baixo do ovo. Era este maiô. E eu sempre bem explicar que eu podia ter sido... Isto é o que a minha mãe diria. Isto é esta piada, na verdade, não é minha. Eu podia ter sido advogado. Talvez até um político de destaque. Mas escolhi o balé e a pantomina. Minha mãe podia dizer isto. Portanto, é só isso. Mas fizeste a rábola do ovo, que é o post mais... É pá, sim. Tu sabias o que isso era? Ou tiveram que te explicar... Não, sabia. Já me tinha dito há uns dias. Já me tinha dito há uns dias. Já me tinha dito... É pá, não sei. Não percebo. Mas há muitas coisas que hoje em dia... É pá, eu não sei o que é. Explique-me o que é. É ver se eu consigo explicar. O Eduardo pode explicar melhor do que é. É sim. Na verdade, a Kylie Jenner tinha o post do Instagram com mais likes de sempre. Que era 45 milhões de likes. E há uns malucos que fazem uma campanha em que dizem vamos ter a foto com mais likes de sempre. E é só um ovo. E tem 50 milhões de likes. Só um ovo. Sem mais nada. Sem mais nada. É um ovo. Não se sabe se está recusado. Não se sabe. É um ovo. É um ovo. E conclusão. Na verdade, eu fui ao 5 para a meia-noite representar o ovo. O ovo. O ovo. O ovo. O post que eu estava a querer fazer menção não era este. É o anterior em que tu... Já aguardo. Aqui estás tudo de ovo. Ah, e estou tudo de ovo. Exatamente. Estás tudo de ovo. Estás a ver. Isto é o tipo de coisas que faz crer a minha mãe que eu escolhi mal. E eu não sei se não lhe posso. Não tenho que dar razão. Percebes? Pois, por isso. Sim. Não há nenhuma maneira de defender isto. A grande vantagem, meu caro. E eu também já tive situações semelhantes. É que depois não podes descer mais baixo. A partir do momento em que tu chegas aqui. Ok. Porque estás preparado para tudo, Eduardo. Sim, sim. A partir daqui podem-me dizer. Toma um pé a saba e vai à tua vida. Sim, senhor. Porque antes estava vestido de ovo. Portanto... Não pode ser pior. Não. Ora bem. O último post é este. O post que queria fazer. Ah, querias falar deste. É que tu pões aqui uma fotografia da bandeira da Caixa Geraldo. Sim, sim. Para quem só está a ouvir o podcast. E enquanto se discute o penalti ou se a polícia agiu bem no bairro da Jamaica, desapareceram mais mil milhões de euros da Caixa Geraldo de Depósitos. Não é que essa merda interesse. Mas só para nos situar a todos. Bom dia. Eu por acaso não sabia. Sim, pá. Neste momento a Caixa Geraldo de Depósitos é... Não é só o dinheiro que desapareceu. Houve uma gestão danosa durante anos. Em que os políticos... Acumulando, acumulando. Encobriram-se todos uns aos outros. E está tipo ali uma bomba relógica que está neste momento quase a explodir. Está a ser investigada e não sei o quê. E está toda a gente a chutar responsabilidades uns para os outros. E depois passam todos os partidos do eixo da governação. Dá 25 anos para cá. 30. Sim. Ou desde que é democracia. Só que a malta, na verdade, e eu não me estou a excluir a mim, mas a malta... É pá, aí é o penalti do Bifico, e o penalti do Sporting, e o penalti do Porto... Ou a polícia que deu porrada aos jogos. Ou a polícia deu porrada na malta do bairro da Jamaica, e a malta do bairro da Jamaica deu porrada na polícia. E andas aqui... Não é que não sejam coisas também que fazem parte da sociedade. Aliás, até me parece que este problema do bairro da Jamaica, deste tipo de bairros, é um problema até sério. E pode ter consequências sérias para o governo. E é importante refletirmos porque é que aquilo está a acontecer neste momento. Mas o que é certo é que, mais uma vez, todos nós vamos ficar a pagar um... Uma fatura. Uma fatura de uma coisa que não tem a ver connosco, e que nós não pedimos. E mais, qualquer um de nós se faz um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos. E se por acaso tem um problema na vida, parte-me a perna... Estou a falar de todas as pessoas, o povo não é... Não é as pessoas, os elites, não é? Partem-me a perna, não podem ir trabalhar, não conseguem pagar a prestação, a Caixa Geral de Depósitos cai-lhes em cima, ou outro banco... Sem piedade. Sem piedade, e tira-lhes a casa se for preciso. Depois, há então os indivíduos que sacam aos milhões e milhões, e eram na vida deles. E na vida deles estão neste momento. E a Caixa Geral, nós temos sempre como referência, é o Banco do Estado, não é? É o Banco do Estado, é onde se há sítio onde devia haver algum pudor em fazer atrapalhadas e sacanismo é na Caixa... Porque é assim, já temos o BES, não é? Houve tudo no BES. Já faltou... Só faltou haver orgias lá dentro. Não sei se... Não sabe, não sei se... Não sei se... Se calhar estou para aqui. E o gajo agora percebe que até a Caixa Geral de Depósitos é tipo... É se estás a ver, é quando tu dizes tipo... É, pá, até... Até tudo, Júlio. Até tudo, exatamente. É pá, incrível. É, eu confesso que desconhecia este... Lá está, também estou andando sequer um bocadinho apático. Pois, mas o problema... Mas por isso é que eu fiz este posto, sabes porquê? Porque, na verdade, o que abre o Estado de Jornal, a verdade, o que é principal, é aquelas coisas que parece que é... Sim, é o sangue. É o sangue, violência. É o sangue, confusão, violência, a coisa... E depois há coisas muito importantes que são, se calhar... E que têm um impacto muito maior na nossa vida. Na nossa vida. Mas é falado assim, falado em segundo, terceiro plano, é pá, que já é aquele momento em que tu estás a comentar a notícia, lá está, do bairro da Jamaica, ou ainda ao penalti, e já estás a ver esta da Caixa, ah, é, irmão, se também é qualquer sobre a Caixa, pois. Sim, e banalizamos quase, não é? Quase que esta devia ser uma notícia que devia fazer parar o país e pensar. E o que nós devíamos ficar era, e desculpem o meu francês, fudidos, com quem nos rouba a todos, não é? Sim, sim. Mas parece que não há ninguém que consiga... Ninguém fica verdadeiramente inflamado com isto, estás a ver? Isto não, é pá, não, as pessoas dizem umas coisas, tá, ah, realmente, pá... E todos para a cadeia, não sei o que, está bem, mas depois na prática não se... É pá, isto, assim, estamos numa espécie de conformismo, grande bolha de conformismo, que é, as pessoas estão, há alguma indignação, mas penso assim, nada vai mudar, portanto, porque é que eu ponho para aqui aos gritos? E, em certa medida, achas que nós, e desculpem aqui a presunção, mas nós, figuras públicas, gente que tem milhares de pessoas a seguirem-nos e que nos prende, por acaso não tens assim muita gente a seguir? Quer dizer, tens, tens 109 mil seguidores. Sim, sim, é pá, eu não conversei com o Instagram há muito tempo, acreditas? Tenho bem um ano e meio de... Se calhar tenho 3 anos também, como é que eu ponho ao meu... Não, mas tenho bem um ano e meio. Não, tens 109 mil, é muita gente. Sim, sim, é pá, é razoável. Apareceu-me 10, mas são 109 mil. Até que ponto é que nós também temos esta responsabilidade de, no meio dos disparatos e das fotografias de ovos e de tudo de lícra, mandar aqui estas chamadas de atenção. Se bem que eu acho que depois, quem te segue, não vai... Não quer isto, quem te segue quer as palhaçadas, a fotografia da palhaçada, não quer pensamentos mais... Às vezes aparece um ou outro a dizer... Estás a ficar muito sério. Sim, exatamente. Aparece um ou outro a dizer... Ah, Madeira, diz-me uma zé piada, pá, caga lá nessa conversa. Sendo que as pessoas têm que se lembrar de que, para além de fazer humor, eu também sou uma pessoa, uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem coisas que a motivam e que... E que são desconfortáveis, com as quais eu gosto muito. E, portanto, eu dou um bocadinho... Não dou muitas opiniões pessoais, mas dou às vezes. E esta aqui foi uma coisa que eu reparei, foi... Pá, está toda a gente estava a ver a notícia e depois até ali um bocado sobre isso. E estava tudo alegremente a falar dos jogos da Taça da Liga e do Caraças e do... E depois também do bairro da Jamaica também, porque a gente sabe que aquilo vende, as pessoas que querem ver, aquilo cria... Paixão. Paixão, as pessoas umas dizem mal, outras coisas, agridem-se umas às outras, antes de pensarem um bocado, antes de pensarem um bocado, lá está, ter um bocadinho de serenidade e pensar... Porque alguém tem que ter serenidade no meio disto, se não começa tudo a bufatar uns aos outros, é pá, é uma... Não, tenham calma, pensem, pensem que nem tudo... Acho que as pessoas falam muito sem o... Então, como no bairro da Jamaica, a situação do bairro da Jamaica também é paradigmática. Falam sem o conhecimento total, nem sequer parcial, é mesmo só o que viram e não sabem o antes ou depois... Não sabem, não sabem. Em que circunstância é que aquilo aconteceu, debitam umas coisas e depois agarram-se àquela opinião, mesmo que depois não tenham coragem de mudar de opinião, entendes o que eu estou a dizer? Ou seja, tiram umas merdas. Ah, eles vêm todos para não sei o quê, a culpa é da polícia, ou a culpa é dos pretos que lá estão. Pois, pois, pois. E depois não se dão ao trabalho de refletir um bocadinho? Refletir. Para sequer mudarem um bocadinho de opinião? Porque é assim, o que as pessoas têm que perceber, há uma espécie de manicaísmo na sociedade, o que as pessoas têm que... Que é, ou somos maus ou somos bons. Sim. E as pessoas têm que perceber que nem todos os políticos são bons e nem todas as pessoas do bairro da Jamaica são maus. Ou ao contrário, nem todos os políticos são maus e nem todas as pessoas do bairro da Jamaica... Há pessoas boas num lado e no outro. E há comportamentos bons num lado e no outro. E até são a maioria, indiscutivelmente. Exatamente. Se todos os políticos fossem maus, onde é que nós teríamos? Obviamente que é capaz de haver um ou outro polícia racista. Mas também há pessoas no bairro da Jamaica que também fazem coisas muito graves. Sim, fazem merda, independentemente de serem pretos ou brancos ou amarelos. Ou amarelos, não interessa. E, portanto, nós temos que pensar aqui a ter a cabeça de coisas e pensar que a polícia tem que intervir dentro de certos parâmetros, mas tem que intervir, tem que cumprir o seu papel de manter a ordem. Foi chamada, inclusivamente. Por outro lado, não pode chegar e levar tudo à frente indiscriminadamente. Mas, de qualquer forma, temos que pensar que há zonas cinzentas. Não é tudo preto e branco. Não é tudo preto e branco. Há zonas cinzentas. Até dentro de nós. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Eu não sou só bom nem só mau. Sim, sim, sim. Eu sou muitas vezes bom e muitas vezes mau. Mas acho que faz parte da natureza humana, por muito paradoxal que isto passa para ser, portanto, nós somos cinzentos, mas temos quase uma tendência para nos extremarmos, estás a ver? Pois, exatamente. E a minha opinião é esta. Exatamente. Ok, o que eu acho é que as pessoas têm que, num caso destes, que é um caso grave, como o caso do bairro da Jamaica, as pessoas têm que parar para pensar, refletir, e depois, sim, ajudar para uma solução que seja positiva e que integre. Porque, assim, é muito fácil o discurso de, ah, estes gajos todos vão todos lá para a terra deles. É, eles vão, mas depois param as obras todas e as pessoas de classe média e a classe alta ficam sem empregados. Vão eles lavar as casas de banho. Não há conta. Isso não é possível. Acabou. Ou seja, não está a roubar o lugar a nenhum português, porque nenhum português quer fazer isso. Os portugueses já não querem ir para as obras, porque, entretanto, a vida melhorou um bocado e, para ir para as obras, vão para a França, que ganham três vezes mais. Ou seja, temos que tratar estas pessoas que estão cá, que muitos são portugueses até, não é? Mas, mesmo os estrangeiros, temos que tratá-los bem, temos que integrá-los. Porquê? Porque eles estão cá a trabalhar porque fazem falta a maior parte. Obviamente, os que são criminosos têm que ir para a prisão, mas isso sejam brancos, amarelos, brancos. Como os portugueses que vão lá para fora e vão trabalhar. Os portugueses vão lá para fora trabalhar. Quando fazem merda, também vão presos. Também vão presos. E os que não fazem merda, ficam lá. Com certeza. Portanto, é essa a questão, percebes? A questão é que a malta não tem noção de que estes imigrantes não vêm para cá roubar lugar a ninguém. Não vêm. Na verdade, eles vêm fazer os trabalhos que já há ninguém que quer fazer quase, percebes? Sim. É verdade. É uma tristeza, mas é assim. E o que o país tem que lhes proporcionar é uma vida digna, não é? Já que eles são úteis para o país, eles depois pagam impostos e contribuem para a segurança social, senão a segurança social qualquer dia não se consegue sustentar. Mas a ver, é isto que as pessoas têm que ter noção das coisas. Não, mas é muito mais fácil dizer, aqueles pretos já vêm cá fazer merda, deviam ir todos para... Pois, é mais simples. E esse discurso colhe, esse discurso colhe, sabe? Colhe inclusivamente, e eu vejo depois, mesmo gente da comunidade africana, não é que se esteja a vitimizar, não é? Mas, se calhar um pouco, se calhar para dar a ver mesmo esta, aproveitam também isto para, daquele lado, também se rebeliarem, estás a ver... Fazem a coisa ao contrário. E extremam também as suas opiniões. Claro. As suas opiniões em relação à polícia. E lá está, se não for uma coisa calma, com serenidade, em que toda a gente reflete e procura soluções construtivas, o que acontece é que começas a entrar numa bola de neve, uns respondem aos outros com coisas, outros respondem aos outros com coisas, e de repente... E todos gritam e ninguém se ouve, não é? E de repente tens um sarilho. Olha, tenho muitas perguntas para ti aqui no Patreon, vamos já despachar algumas. Esta vem da Inês Sá Nogueira, já agora, todos aqueles que estejam a ver e a ouvir o podcast, sejam patronos do Maluco Beleza, vão a patreon.com barra Rui Unas, um euro por mês, e já estão a apoiar o Maluco, e podem fazer perguntas aos nossos convidados. A Inês Sá Nogueira foi a primeira, e que faz a seguinte questão. Olá aos dois. Eduardo, fala-me da tua série O Agente Bobó! O Agente Bobó era a cenário. Que sucesso! E por favor, canta a música dessa série.